Nosso bloco, a partir desse ano, faz parte do Atento e Forte, Comissão de Mulheres contra a Violência no Carnaval. Então, estamos juntas e não vamos ceder. Então, eu queria dizer que essa comissão é composta por mulheres representantes de diversos coletivos que fazem o Carnaval de rua acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Nosso objetivo direto é combater a violência de gênero no Carnaval. Queremos um Carnaval livre de assédio e de violência para as mulheres. Esse bloco de segunda não tolera assédio. Estamos juntas e estamos ligadas. Estamos aqui para apoiar qualquer mulher que se sentira ameaçada ou violentada. Não é não, sem discussão. Vamos ao bloco de segunda! Vamos ao bloco!